Muito boa noite galera, muito boa noite amigos e amigas, muito boa noite senhores e senhoras, hoje sexta-feira 26 de junho, são exatamente mais ou menos 6 horas, 18 horas. Essa beleza Caravan SS 1979 original de chassi SS, beleza? 4 cilindros, chegou para venda, porém já foi reservada. Nossa Alemão, esse cara é louco, como é que pôde uma coisa dessa? Então vou explicar para você que é seguidor e que admira meu trabalho de verdade, que já sabe, mas vou explicar como que funciona, porque tem pessoas que não entendem como que nem chegou e já vendeu, já reservou e etc. Reservado é mediante sinal na conta, então já tem sinal na conta. Quando vem, finaliza, aí eu posso vender, beleza? Então é assim, 1979, original, essa Caravan não foi restaurada, tem alguns retoques, alguns detalhes. E enfim, eu postei uma foto dela no Instagram, por isso que eu falo para você acompanhar o Instagram, que é bem bacana. Eu postei uma foto dela no guincho que já estava vindo, um cliente chamou, fez algumas perguntas, eu falei que chegando ela eu mandava um vídeo para ele aqui dentro da loja, já fiz esse vídeo, já mandei para ele e ele já reservou. Então é assim que funciona, por isso que fala, nossa, mas como é que pode? Então é assim para você entender e o Zefrizinho Inteligentão não falar groselha, beleza? Então, SS1979, infelizmente, não adianta ficar bravo comigo, fala o preço, fala o preço, por quanto foi? Fala, fala. Não posso falar em respeito ao cliente. Sempre que a pessoa reserva, compra, ela pede, ela não fala nada sobre valor, quando já não está, porque tudo eu posto e posto com valor. Mas quando é assim, pô, não viu o carro ainda, está para vir, está vindo no guincho, eu sempre posto uma foto que já está vindo, eu espero chegar para mim, ver com meus próprios olhos, formalizar o valor e colocar. Mas quando acontece isso, que eu passo exclusivo para o cliente, já é vendido e eu não posso mais falar valor em respeito ao cliente, você tem que entender. Se você não entende, é porque você é chato, porque você tem que entender. Beleza, pessoal? Então, vão ficar aí na curiosidade do valor. Vou mostrar o motor para vocês, um minuto. Olha, que bacana, tudo certinho. Ela não foi restaurada, tem alguns retoques, como eu falei, algumas melhorias, por exemplo, o motor, lógico, que já fica gasto. No final de 1979, foi pintadinho aí no padrão original, bem bacana. Então, o cofre não foi pintado, todo original. Ainda não tem os detalhes da marca do tempo. Porém, é um carro muito em pé e muito legal, cara. Muito legal. Só um minuto de novo. Viu, pessoal? Muito linda, né? Aí o Inteligentão veio, se já vendeu, se já reservou, por que você está fazendo vídeo, então? Estou fazendo vídeo em respeito aos meus clientes, seguidores que curtem o meu trabalho, que curtem a loja e que mesmo vendido, mesmo reservado, pedem para mim mostrar o carro, fazer um vídeo, apresentar. Então, Thaís, se você não gosta, sinto muito, pegue o seu banquinho e saí de mansinho. Pelo amor de Deus, para de churiçar. Então, pessoal que curte, Thaís, quero já agradecer a todos vocês que compartilham os vídeos, que comentam com os seus amigos, que espalham aí a nossa loja, que gostam do meu trabalho de verdade, que elogiam. Muito obrigado. Você que faz críticas construtivas, também é muito importante. Agora, você que fala, a grosera é besteira, eu já falei, você deveria mudar teu conceito. Se você não gosta, você tem total liberdade para não seguir, porque como é que você segue um negócio que você não gosta, né? Então, eu acho interessante a pessoa não gostar e ficar seguindo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos aí. Tenham uma excelente noite, um excelente final de semana e já já eu vou fazer uma promoção louca de um Fusca maravilhoso. Beleza? Um abração a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Fui.